A CIDADE NO BRASIL 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 Passa um sonho O som não vai me tocar Não, não, não Não, não O museu vai dar-me sangue Pra eu usar Vão me fortificar E então Mudaste a realidade Como muda as estações Foi forte ao me buscar Entra todas as direções Não num instrumento Manipulo meus canções Câncer tá que regem Eu venho entre as dimensões Num labirinto sem fim Presos estão entre os quartos A girascu vence a mim A lua superior a quatro Por que você não se torna um único Luta comigo por toda a eternidade Eu reconheço sua força, mas Se eu te matar vai ser tarde, porque Tu é entre os dois onde eu cheguei O superior da vez Ei, Pilar, faz a fila Vivem onde cada vez Nem preciso ser o puro Eu me garoto de vocês Nem louco eu te matarei Toda tua chama eu apagarei Eu sou o lua superior 3 O raio de morreu, mas eu a casa viverei Desde o de Hakaisatsu, sorry se eu te atravessei Que tão empolgado que eu nem vi que eu te matei Vejo carmesim Refletindo arco-íris Dentro dos meus olhos Olhos Hoje você entra no inferno Mais congelante que o coração deste que vos fala Sou oldoma Se prepara Te deixei brincar No momento certo te matar A garota metida Peguei suas falhas e nem percebeu Todos os seus golpes se quer se comparar com o único meu Ei garoto javali Vamos testes, me acompanhe Será que no fim você vai ter o mesmo gosto da mamãe? Alça a carma em espada Receba o seu corpo O lua superior Número 1 com cungifão Frente a espada que é feita de cais A noite de vermelho eu vou colorir Atira pra morrer Pra trocar a moça ali Solo não deixe-o se esconder Você veio, você foi contar Quem eram de salvar É seu inferno, é inervisável Olhe e vem pra minha irmã A curva é toda sua É verso do seu sol A respiração da lua Meu corpo inteiro queimando em óleo Isso tudo vem de ti irmão Olhem dentro dos meus olhos Isso tudo acaba aqui Red no Katan Ketsuryu Rinbi Quando o sol tiver pousado Na noite ficará claro E morre os fios comandados Por um ser não nomear Espalhando meu sangue e aceite Pra que ainda vejo amanhã Nunca repito o nome Que putz último são Estou buscando Dominar Com a criação de um ônibus Me rala em solar Imortal Me tornar Até isso Ser concreto As tiras não Vão me parar Não existe cenário Onde vocês me venceram aqui Nada vai ver de A tiras cair Recebendo meu sangue Vou a caça dos caçadores Vou a superiores Mais superiores Ones e especiais tiveram a chance Abandone seu lado humano Pra viver o sangue E se aguentar ao receber esse poder Acenderá E o mundo vai saber Ao aparecer da lua O som não pode alcançar Se eu te ver pela rua Perdeza vou te devorar Eu não só sei de musa Eu me tornei um ônibus Vejo o nome descrito nos olhos Deu Kizuki E os pilares vão ceder Com a prisão do predador As tiras vão morrer Numa vencida fatal E queimaram No puro terror O luar superior